Ano começa com o primeiro alerta de pente fino que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Quem ficou interessado, interessada, que vai me acompanhar até o final, peço um grande favor. Compartilhe essas informações agora nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança e ao final do vídeo, deixa sua dúvida, sua sugestão para que eu possa voltar em outras oportunidades. Gratidão a todos, a todas que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço e agradecimento ao carinho que eu tenho recebido das pessoas. Meu muito obrigado pela sua presença, sua participação. Lembrando que é de graça, se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, já aproveita a oportunidade, inscreva-se agora, ativa o sininho das notificações. Assim você recebe esse trabalho que eu faço todos os dias e já tem ajudado milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos lá, o ano começou. Eu vou trazer para vocês uma das principais informações desse primeiro pente fino. No decorrer do ano, qualquer alerta, vocês podem ficar tranquilos. Vou entregar para vocês em primeira mão. Antes de mais nada, é muito importante lembrar aqui que programas de ajuda se tratam aqui como um alento para aquelas pessoas que necessitam mais da ajuda. Diante disso, o governo federal tem milhões de beneficiários e beneficiárias que são atendidos mensalmente. Dessa forma, é válido que todos saibam que no ano 2024 começa com um pente fino e um pacote com três novas regras que caem como uma verdadeira bomba para milhões de brasileiros. Eu vou trazer todos os detalhes, conforme foi divulgado pela fonte, de permanência no programa de assistência que requer a observância do cadastro único do governo federal. Dessa forma, paga-se benefício do INSS, no caso o Amparo Social, o BPC Loas, mas o principal foco também é Bolsa Família. Eu vou explicar essa situação que pode levar, sendo assim, uma das mais importantes para se tratar a atualização, é a regulamentação dos dados fornecidos ao sistema do governo federal, pelo menos a cada dois anos, que é essencial. Qualquer inconsistência lá no cad único pode resultar na suspensão do benefício. Vamos falar sobre as novas regras, lembrando que o Ministério identificou só no Bolsa Família pessoas com salário de mais de 10 mil reais. Daí mostra-se a necessidade desse pente fino. O Ministro do Desenvolvimento Social afirmou em entrevista ao canal CNN, agora no finalzinho de dezembro, que a PASA identificou famílias de classe média recebendo de maneira irregular benefício de Bolsa Família. A PASA, o desenvolvimento social, realizou ao longo do ano de 2023 um pente fino nos beneficiários. A fiscalização identificou beneficiários cujos rendimentos ultrapassavam 150 mil reais. O ministro ainda falou sobre mudanças no Ministério e reajuste do Bolsa Família, que seria um suposto aumento. Vou explicar tudo isso para vocês. Nos próximos meses nós teremos essa surpresa e agora em janeiro inicia com o pente fino, segundo o ministro com muita determinação, em conjunto com o Tribunal de Contas da União, Ministério Público e Judiciário. Por quê? Olha, tinha muita gente ganhando acima de 10 mil reais por mês, 8 mil, recebia o benefício enquanto famílias em situação de fome não tinham acesso durante a participação do ministro em entrevista no canal CNN. Ele revelou essa situação. Então qual a principal regra que pode bloquear principalmente o Bolsa Família agora no início do ano de 2024? No mês de janeiro, o novo programa Bolsa Família ganha uma nova regra. Ela foi incluída na regulamentação do novo programa de transferência de renda do governo federal lá no meio do ano de 2023. Mas a previsão de começar a valer é somente agora, no primeiro mês de 2024, período em que foi pensado como um prazo para os grupos familiares de beneficiários, de ajuda do governo federal, para que possam conhecer essa novidade e se adaptar a ela, exatamente. De acordo com essa nova regra, todos os integrantes do grupo familiar atendidos pelo programa social precisam estar com o CPF em situação regular. Vou repetir, Bolsa Família, INSS, o Amparo Social, o BPC Loss, CPF regular de todas as pessoas da casa. Vale lembrar aqui ainda que uma vez que a regra é válida para todos os membros da família e não somente para o titular. Dessa forma, se qualquer pessoa do grupo estiver com o CPF em situação pendente, bloqueado ou cancelado, a família não recebe e corre o risco de cancelamento. É recomendado que as famílias acessem o site da Receita Federal, que pode vocês encontrarem, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, e verificar o que? A situação do documento de cada pessoa do grupo familiar. Se houver qualquer pendência, exatamente, qualquer situação de pendência em relação ao CPF, deve haver uma correção, se houver pendência, o próprio site vai recomendar a melhor forma de você corrigir. Então o site que eu vou deixar aqui, você vai consultar, colocando CPF, data de nascimento, clicando em consulta, é do governo federal, não tem risco nenhum, você vai saber o que fazer para estar corrigindo. Geralmente é possível fazer isso sem sair de casa. Em casos mais complicados, é necessário procurar a Receita Federal em uma agência física, você pode se informar aí na assistência social da sociedade, onde encontrar esse órgão. A principal repercussão que já deve ocorrer na rodada de pagamentos agora de janeiro, principalmente do programa Bolsa Família, com grupos familiares que possuem irregularidades no CPF, que será bloqueado, período em que a família fica sem receber por dois meses e deve atualizar todo o cadastro e corrigir o problema no documento. Quem não fizer dentro do prazo, verá toda a família sendo cancelada e perdendo os direitos aos benefícios. Então a nova regra para bloquear benefício assistencial, principalmente o Bolsa Família, em janeiro de 2024, eu peço que vocês já compartilhem nas suas redes sociais para poder ajudar. É necessário muita atenção dos beneficiários do novo programa Bolsa Família, em relação aos CPFs. Contudo, não pode esquecer das regras mais antigas do programa, que continuam valendo normalmente, durante todo o ano de 2024, e que, portanto, também precisam serem atendidas para evitar o quê? Bloqueio e possíveis cancelamentos. Essas regras existem, elas exigem o quê? Cadastro sempre atualizado, com dados verdadeiros, renda familiar abaixo de R$660,00 por pessoa, mulheres, gestantes do grupo familiar atendidas realizando o acompanhamento pré-natal, crianças vacinadas, todas as doses obrigatórias e menores de idade matriculados nas escolas, sem faltar em excesso o comparecimento obrigatório de 60% das aulas para menores de 6 anos, 75% para maiores de 7 anos. Por que R$660,00? Estou falando aqui de amparo social, BPC Luas. Se for Bolsa Família, são R$218,00 por pessoa, renda per capita. Vale destacar ainda que todos os meses o Ministério do Desenvolvimento Social, que administra o programa, realiza checagens para verificar se todos estão atendendo essas regras. Nessas checagens são utilizados os bancos de dados do Ministério da Saúde, Educação, Fazenda, entre outros. Portanto, o cumprimento das regras irá identificar as famílias irregulares, que serão punidas. Então, a novidade agora, nós temos a Receita Federal. Dessa forma, é importante falar aqui, visando a evitar fraudes no programa. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, eles aprovaram um pacote de medidas do governo federal. E vamos destacar aqui, aperfeiçoamento dos controles de coleta de dados por autodeclaração. Quando a pessoa fala, olha, na minha família tem tantas pessoas, tantos recebem, outros não recebem, eles vão conferir isso. Implementação de um sistema de revisão periódica de dados, agora é periódico, todos os meses tem pente fino. E ampliação do monitoramento e orientação dos municípios. Pode haver até visita, pode existir visita na casa das pessoas. Sendo assim, serão alvos de corte de benefícios, que não tiverem atualização do cadastro único, e aqueles identificados em situação de fraude, que descumprirem as regras de permanência. Até aí, nenhuma novidade. Segundo o chefe do Desenvolvimento Social, a inspeção já atingiu 85% dos benefícios do programa, que paga R$ 600, cuja renda por pessoa não seja maior que R$ 218 por pessoa. Com isso, cerca de 2 milhões de pessoas em situação de fome foram incluídas no programa. De acordo com o governo federal, mais de R$ 21 milhões de famílias recebem um benefício equivalente a R$ 52 milhões de pessoas. Além dos R$ 600, existe também um repasse de R$ 150 a mais por criança até 6 anos, presente no núcleo familiar, e R$ 50 para criança acima dos 6 anos e adolescentes, e é claro, também as gestantes. A questão aqui é sobre reajuste. Nós sabemos que vai haver um reajuste do salário mínimo. Sobre o impacto do reajuste no salário mínimo, que será principalmente para quem recebe o amparo social BPC Loas do INSS, em relação ao Bolsa Família, é importante, segundo o ministro do Desenvolvimento Social, no momento manter o equivalente a R$ 600 para não prejudicar o programa e demais acréscimos concedidos às famílias. Lembrando que famílias acima de 5 membros recebem R$ 148 por pessoa, podendo chegar a mais de R$ 1.400 para quem, por exemplo, tem mais de 10 membros na família acima do salário mínimo. De acordo com o governo, não quer que existam famílias com crianças de até 6 anos de idade desprotegidas contra a pobreza. O aumento no benefício contrário contrastaria ainda aos esforços do Ministério do Desenvolvimento Social de estar ajudando as pessoas, enquanto o Ministério da Fazenda pretende zerar o déficit 2024, a dívida do governo. O ministro da Fazenda propôs a reoneração gradual da folha de pagamento entre medidas anunciadas para aumentar a arrecadação do governo e, consequentemente, diminuir o déficit fiscal. Esse ano, o déficit estimado é de R$ 180 bilhões, mais 2024. O governo ainda trabalha para tentar zerar esse déficit, essa dívida, em 2024. Então, vou pedir para vocês compartilharem. Vocês viram aí os três pilares principais de mudança que podem levar ao bloqueio do Bolsa Família. Vou repetir para vocês. Aperfeiçoamento dos controles de coleta de dados por autodeclaração, implementação do sistema de revisão periódica de dados, ampliação do monitoramento e orientação aos municípios. Compartilhe essa informação. A partir de agora, membros da família que tiverem, no caso, o seu CPF desatualizado, poderão perder o benefício, exatamente. Pode ser um recém-nascido que tem CPF, pode ser alguém que ainda não está no mercado de trabalho, que não seja maior de idade, mas se tiver o CPF irregular, pode levar ao cancelamento do benefício de toda a família. Então, não apenas o representante familiar, mas todos os membros da família têm que estar, a partir de agora, com o CPF regularizado. Essa nova regra, 2024, eu peço que vocês compartilhem. Garanto que vai ajudar milhões de brasileiros e brasileiras a continuarem recebendo seus benefícios. Qualquer novidade, vou compartilhar com vocês. É necessário que se repita essa informação algumas vezes. Por isso que eu peço a ajuda de vocês para compartilhar. Desde já, eu agradeço ao carinho de todos, principalmente aqueles que sempre deixam aqui a sua participação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Gratidão a todos, a todas que participam dos nossos vídeos. Fica aquele convite especial para você que ainda não é inscrito ou não é inscrito. Aproveita essa oportunidade, já se inscreva, ative o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos. Você não vai pagar nada por isso. É de graça esse trabalho que eu faço diariamente para ajudar. E eu espero de coração estar ajudando. Lembrando, tem aqui o endereço da Receita Federal na descrição para você poder estar atualizando as suas informações. Compartilhe para poder ajudar. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.